Veja só, homem é preso por crime de extorsão contra criança e adolescente. Esse fuleiro convivia lá na cidade de Itabaiana, né? É sexo-extorsão. É sexo-extorsão. Toda a égua, tô inventando umas coisas, sexo-extorsão. Quer dizer, era sexo com extorsão. Usava as duas coisas, tanto sexo quanto extorsão. Esse fuleiro foi preso na cidade de Itabaiana. Tem 36 anos de idade e vinha aprontando. Você sabe o que acontece, Barretinho? Eu acho que a impunidade é muito grande referente a esses casos de pedofilia, sabe? É muito... Eu não vejo... Dez anos, passa um ano, dois anos, ou até seis anos, até não vai nem pra cadeia. É um bom advogado, o doutor vai lá e diz que ele é doente, não é? Tem problema mental. Depois? É, pedir as nudez das pessoas. Se eu me der dinheiro, eu vou mostrar de social. Quer dizer, é um fuleiro safado, sem vergonha. Pau no lombo dele. Quem tiver com pena, leve ele pra sua casa. Mostra a realidade aí, múmia, vá. O delegado da cidade de Campo do Brito, Wilson Vasco, ele hoje deu entrevista coletiva virtual, explicando sobre a prisão de um homem de 36 anos de idade, morador da cidade de Campo do Brito. Esse elemento passou uma temporada assediando pessoas pela internet. Pessoas lá de São Domingos, da cidade de Campo do Brito, e de toda, além de Macambira. Macambira, essas três cidades. Ele conseguia conquistar as mulheres. E aí pedia a tal Nudes, que é uma foto, a pessoa despida. E de posse desta fotografia, ele começava aí a extorsão. Daí vem o termo sextorsão. No caso investigado, o agente frator, de 36 anos, ele realizava uma conduta altamente especializada. Seu modo desoperante era criar falsos perfis de redes sociais de outros homens da cidade de Macambira, São Domingos e Campo do Brito, passar a conversar exatamente como esses homens conversavam, por redes sociais, ou seja, a investigação é no sentido de que ele hackeava redes sociais alheias, passava a fingir que era outro homem. Ele, então, passava a paquerar as vítimas, digo, passava a paquerar as mulheres com quem esses outros homens se relacionavam. E, em especial, se alguma mulher ou adolescente não aceitasse a sua paquera, ele estudava a vítima, descobria com quem a vítima se relacionava, criava um perfil falso deste homem para conseguir fotos sensuais das vítimas. Em sequência, o investigado passava a paquerar e fazer declarações de amor. Quando ele conseguia as fotos íntimas, ele passava a exigir dinheiro, recaindo crime de extorsão. Quando a vítima se recusava a pagar, ele começava a bombardear os seus amigos de redes sociais com difamações, inclusive dizendo que a mulher era uma garota de programa. Chegou em um dos casos, uma vítima de 16 anos, o investigado ligar reiteradamente para seus pais, informar que ela era garota de programa e dizer que ia contar tudo dela, justamente para comprovar a grave ameaça de que iria divulgar as fotos sensuais. Em seguida, com a vítima pagando, ele reiteradamente cometeu crime de extorsão, recebendo tanto em dinheiro vivo quanto via transferência bancária. Se a vítima não tivesse dinheiro, ele passava então a exigir atos sexuais. Uma das vítimas, de 16 anos, foi obrigada a realizar em torno de 10 atos sexuais com o agente frator. Em todos os atos, a vítima informou que estava chorando, e mesmo assim, isso não parou o íntere do agente frator, que consumou os 10 atos sexuais. Nos últimos dois anos, o agente frator realizou reiteradamente estas condutas. Há um ano atrás, foi apreendido seu celular e, após laudo pericial, restou comprovado que ele estava divulgando em redes sociais, via internet, cenas pornográficas com crianças e adolescentes. A história é o seguinte, esse cabacinho e vergonha que o delegado acabou de falar, foi preso um ano atrás, já estava na rua. É o que eu acabei de dizer aqui, rapaz, não adianta. A polícia, né, prende, mas a lei solta. A história é essa. Ele vai procurar um bom advogado, vai defender, dizer que ele é doente mental, que ele fazia isso e aquilo e não termina dando nada. Vai para o julgamento lá, com o promotor, acusando ele, o defensor dele e o juiz vai responder em casa. Olha, os caras do PCC, os maiores matadores do PCC estão na rua, rapaz. Por causa dessa pandemia, para não pegar neles. Aquele médico lá de São Paulo que se utilizava das mulheres, está respondendo em casa, porque diz que ele pode ser contaminado. A história é essa, sabe? Eu quero só pedir a vocês que estão me assistindo agora, vocês mulheres, cuidar com a sua vida íntima. Cuidado com a sua vida íntima. Eu canso de ver mulheres assim, no meio da rua, assim, mostrando o parabriso lá, certo? A história é essa. Então tenha cuidado com a sua vida íntima, entre você e teu marido, a quem for que você quiser, tanto homem quanto mulher. Não brinque com as redes sociais, não. Ali está cheio de bandidos, disfarçados e mandando um alô para você. Eu não sei como é que uma mulher se ilude de conhecer um homem, o seu Antônio, via internet, nas redes sociais. Vamos nos encontrar. Marca para transar, porra. O que você quer mais? Ou é mentira minha? É verdade. É mentira? É verdade. Depois está... Quem é o pai? Não sei, mamãe. O pai chama a internet o nome do pai. O pai é tiquinho. Tiquinho de um, tiquinho de um, tiquinho de outro. Aí vovô, depois vai criar. E não sabe de quem é o tiquinho, porra. Então as mulheres têm que ter cuidado, porra. Você não aguenta. Você ainda era mandando reclipo no último, conversando. Você é gostoso, ar. Meu nome é Ricardinho. Uma olhadinha de Ricardinho, eu não aguento mais. Quantas mulheres já perdeu? Ricardinho mandando pedir dinheiro, ela mandando. Você pensa que eu tenho pena? Eu tenho não. Eu sou muito cidadão, eu não tenho pena mesmo. Né? Agora no caso da criança, não. Ele se utilizava de pessoas que nem sabia que ele estava fazendo isso. Agora eu quero pedir a vocês que tenham cuidado. Olhe quando o teu filho estiver se comunicando. A sua filha. Tem menina que eu passo no interior. O Baretinho está aí, quando nós viajamos. Eu vejo nas portas, assim, olha. Olha. Passar no carro, passar por cima. Até na moto, no fundo da moto, assim, olha. Porra, ninguém sabe com quem ela está conversando. Vamos ter mais cuidado, viu? Com seus filhos, com sua família. Vamos trabalhar.